Representa a voz dessa nação Que mal consegue ver a luz Que paga o preço cara em vão Que mal compreendem o valor do coração Que caminham pelas ruas, pelos becos Que sentem desejos e seus medos Que escondem o seu rosto por vergonha De começar de novo e sonhar Nas raças da mente e da solidão Encontram a esperança de buscar Um lugar melhor e ideal Por isso não vá mais chorar Há um lugar onde tudo é real E que nada e ninguém pode tomar Onde sua imaginação é mais igual E tudo você pode transformar Nas raças da mente e da solidão Encontram a esperança de buscar Um lugar melhor e ideal Por isso não vá mais chorar Há um lugar onde tudo é real E que nada e ninguém pode tomar Onde sua imaginação é mais igual E tudo você pode transformar Pode transformar Amém 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 Amém